Olá pessoal, eu sou Andréa Tenuta, Red Comercial da Maturi. Você sabe o que simboliza o Dia Internacional da Mulher? É a luta das mulheres para terem suas condições equiparadas ao dos homens. A Maturi apoiará diversas empresas com ações de sensibilização sobre o tema, porém com uma apimentadinha especial à questão da diversidade etária. Então serão reflexões com todas as pessoas que cercam essas mulheres e não somente com as Mulheres 50+. Se você está procurando uma solução para a sua empresa, entre em contato com a gente, a gente ainda tem algumas datas disponíveis para o mês de março. Caso você não vá contratar nossos serviços, mas acredita na causa, compartilhe com pessoas que possam ter interesse. A gente vai ter o maior prazer em trazer mais informações e caso você queira, aqui no link tem mais detalhes. Valeu pessoal!